Música A gente vai colocar o laço na anovilha, não tem jeito O motorista lá brincando comigo, perguntando se não quer juntar os sete motoristas e pegar na mão Pode ser, uai Será? Não sei o que sabe Música 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 O que é isso? Vamos puxar. Viu? Caramba, viu? Vamos puxar. Passa. Viu? Viu? Vamos puxar. Pode fechar, pode fechar por dentro. Pronto, puxou. Merecido. Não tem, Lu. Não tem, Lu. Pode fechar. Pode fechar. Deu pra ser, pode fechar? Vamos puxar. Vamos puxar. Aí, o pai, tirado. Olha pessoal, esse vídeo vocês estão devendo para a Vanessa que está filmando Ela falou assim, você tem que filmar o que você vai fazer com essa novilha Eu não queria filmar, eu não acho certo fazer esse tipo de manejo Mas já foi no limite, já tinha três embarques E essa novilha não estava entrando, vocês viram? O laço puxando, ela nem querendo ir, travando a perna mesmo De certa forma ela não iria de jeito nenhum Não, não iria, de jeito nenhum Colocou ali dentro, fechou a porteira, só deu uma cutucadinha no choque Foi igual, meio assim na chupeta Agora continuar o embarque Agora é tranquilo Obrigado